O Fluminense enfrenta os colombianos do Milonarios nesta terça-feira, 1 de março, às 9h30 da noite, pela Copa Libertadores da América. Essa partida será transmitida pelo canal SBT, mas se você quiser uma alternativa, o link está aqui na descrição, também está passando aqui em cima no card, e estaremos acompanhando esse jogo com a melhor narração aqui no canal. O Fluminense informou no último domingo que os ingressos estão esgotados para o jogo decisivo diante do Milonarios, da terça-feira em São Januário, pela Libertadores, às 9h30 da noite. A carga total era de aproximadamente 19 mil bilhetes. Além do apoio em peso da torcida, o tricolor carioca está embalado e em vantagem. O clube vende nove vitórias seguidas, sendo oito pelo Campeonato Carioca e uma pela Libertadores. No último sábado, fez a trinca nos clássicos e derrotou o Vasco por 2x0. Já havia vencido o Flamengo e também o Botafogo. Além disso, a equipe lidera a Taça Guanabara. E como venceu o jogo de ida na Colômbia por 2x1, o Fluminense tem a vantagem do empate contra o Milonarios pela fase preliminar da Libertadores. Deixe aqui nos comentários o seu palpite para essa partida. Se ainda não é inscrito, inscreva-se e ative todas as notificações, deixe o like aí e segue a gente lá no Instagram. Eu vou ficando por aqui, tchau fui e ótimo jogo a todos! Tchau! 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 Tchau!